Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a joinha que a gente vai levar hoje pessoal. Isso aqui é um HB20 2000 E18, motor 1.0, 3 cilindros. Então já sabe né, qual vai ser o rolê. A gente vai levar esse carro para dar uma volta na rodovia e nas ruas esburacadas aqui da cidade também. Fazer aquele teste que a gente gosta né. Esse carro já tem mais de 60 mil quilômetros rodados. Então vamos ver como está a suspensão, como está o acabamento interno né. Para ver se tem plástico batendo já e tudo mais. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e já agradecendo aí os 15 mil inscritos hein. Muito obrigado a todos e bora lá, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Este é o motor 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros viu galera. Mas já tem aí corrente de comando. Ele gera no etanol 80 cavalos e na gasolina 75. HB20 é um carrinho bem construído né. Difícil dar defeito a esse carro viu pessoal. É de baixa manutenção. A valetinha fica aqui do lado né, para apoiar o capô. Não temos manta térmica. Faróis normais né, com lâmpadas halógenas. Esse aqui também a gente não tem farol de neblina. A frente dele é bem bonita né. O pessoal gosta bastante do HB20. Então é um carrinho legal aí para quem quer economia de combustível. A gente vai falar do consumo daqui a pouquinho. Quando for levado para dar uma volta. Mas é um carrinho de manutenção baixa. E barato também para manter. Galera essa aqui é a chave do HB20 tá. Essa versão aqui é a mais barata de todas. Chave comum não tem comando nenhum tá. Tem um alarme aqui mas provavelmente foi colocado em alguma loja. Você consegue travar e destravar né. Ó aqui tá trancado. E aqui tá destrancado. Aí tem um botãozinho aqui. Para abrir o porta-malas. Tem uma capinha aqui para tampar a maquininha de vidro. Pessoal olha o capricho desse carro. Mesmo sendo o de entrada. Bem caprichado né. Os painéis laterais aqui ó. Bem forradinho. Olha que esbeiro que a Hyundai teve com esse carro aqui. Aqui também. Todo forradinho. Carpete. O estepe é a mesma medida dos pneus de fora. O bagagito aqui também de boa qualidade. Aqui é o bocal do tanque de combustível. São 50 litros de capacidade. As rodas de ferro com calota. Os pneus na medida 175-70 Aro-14. Para-choque aqui. Temos aqui colho de gato né. Bem legal. Vamos ver como é que tá esse carro por baixo. Entrou esses dias né. Aqui na Renault Azul em São João da Boa Vista. Painel de porta aqui bem simplesinho né. Você vê que o plástico é até fino ó. A espessura. Geralmente os carros são mais largos assim. Uma nivela para subir o vidro. Aqui porta garrafas. Está dizendo que não é para colocar copo né. Se não já viu. Com apoio de mão. Mas olha aqui galera. O capricho que tem. Soleirinha de porta. Vamos ligar a lanterna aqui. Para ficar melhor para visualizar. Soleirinha de porta. Uns banquinhos bem confortáveis né. Um desenho bonito. Esse aqui ainda não tem encosto de cabeça no meio. E nem cinto de três pontos. Para quem senta no meio também. No meio é só. Cinto subabdominal. Mas em contrapartida temos aí isofix né. Para ancorar a cadeirinha. E temos também regulagem de altura do cinto de segurança. Coisa que o Chevrolet Cruze não tem. Mas não temos alça de mão. Que é a famosa alça PQP. Porta revista temos em um banco só. Tá. É apertado galera. Porque é um hatch pequeno né. Vou mostrar para vocês como é que fica aí dentro. Aí pessoal. Eu tenho um metro e setenta de altura. Para a cabeça até que é legal né. O espaço. Agora o banco está regulado para mim lá na frente. Olha aqui. Sobam aí três dedos bem apertadinhos. E é isso aí. Vamos lá para frente ver como é que está agora. Aqui galera. Segue o mesmo padrão lá de trás tá. Os dois vídeos da frente somente que são elétricos. E o automático somente o vídeo do motorista. Aqui é a trava das portas né. Aqui é de plástico. Um plastiquinho bem. Bem barato né. Digamos assim. Não tem retrovisor elétrico tá. É manual mesmo. E temos também um olho de gato aqui na porta. Para ninguém vir e arrancar tua porta quando estiver aberta né. Mas temos regulagem de altura aqui. Tomar o cuidado de tampar os trilhos. Do banco né. Isso é bem legal. Coisa que muita montadora não está nem aí. O carro está meio sujo viu galera. Como sempre né. O carro entra aqui na condicionária e a gente já vem gravar. Aqui é a portinhola do tanque de combustível né. E ó. Soleirinha de porta também. O volante aqui tem os comandos de som. Vou mostrar para vocês agora já. Comando de som né. Volume, mudo. E passar as faixas aí. Mudar as rádios. Tem um radinho básico. Mas tem né. Com bluetooth. Se consegue atender ligação. Ar condicionado. Câmbio manual de cinco marchas. Um bom porta objetos aqui. Que você consegue guardar um celular. Aqui temos dois porta copos né. Mais um porta objeto aqui. Abaixo do freio de mão. Porta luvas é gigante né galera. Cabe bastante coisa aí. Porém. Não tem iluminação. O painel do HB20 agrada bastante né. O volante também agrada bastante. Esse aqui não tem regulagem de altura. Nem de profundo de dado. Mas em compensação. O banco tem né. Pelo menos alguma coisa. Aqui os controles do farol. E aqui os controles do limpador de para-brisas. Tá com 64 mil quilômetros né. Marca aqui ó. A temperatura da água. E o combustível que tem no tanque né. Trip A. Aí você muda aqui. Nesse botãozinho no painel. Trip B. Funções básicas né galera. Consumo só e a distância percorrida. E só isso. E a hora. Tá com a hora mexida ali. Que esse carro já fez revisão né. Todo carro que entra aqui já faz revisão. Tanto que já tem a etiquetinha no vidro ó. O pessoal da Renault. Da Azul colocou né. Porque. O carro entrou aqui. Eles já fazem revisão. Que é para entregar para quem comprar a vida dela. É um carro 2018. 2018. Aqui nós temos. Iluminação. Com a lápada comum mesmo. O retrovisor eu achei bem grande viu. Ó. É até bem maior que o vídeo lá de trás. Se for ver o ângulo de visão. Os bancos também né. São bem bonitos. Bem espaçosos. O que que falta nesse carro agora galera. Falta só limpar né. Dar uma lavada nele bem. Bem legal mesmo. Mas é um carrinho tranquilo. Manutenção barata. HB20 é fácil de manter né. É um carro bonito. Dá um panorama para vocês aqui. As lanternas também né. Com lâmpadas halógenas. E essa é a lateral do HB20 Comfort 2018. E é isso aí. Vamos levar ele para dar uma volta agora. Falar de consumo. Ver como é que está a suspensão. Ver como é que está. Como é que estão os acabamentos internos. Aí se tem barulho. E tudo mais. Tá bom. Bora lá com a gente. É isso aí galera. Vamos dar um rolê aqui no HB20 2018 1.0. Esse aqui é o mais básico que tem né. E aí Caterine. Tudo bem com você? Tudo bem Vinícius. Estou ansiosa para gravar o vídeo. Faz tempo que a gente não se vê né. Faz tempo. Uma semana tive consulta. Uma semana você teve. Oi. Vamos ver agora o desempenho desse HB20. É. 1.0 3 cilindros. Já estou sentindo a frouxidão dele. A gente acostuma com um carro 1.6. Ou 1.0 turbo. Sente a diferença né. Sente a diferença. Freio bom. Ótimo freio né. Estou sentindo já aqui. Você falou que não gostou muito do câmbio dele né. Não. Eu acho que é. É uma parte. É. Como fala. É questão de costume na verdade né. Eu acho que não é nem o. Você falou das marcas alongadas. É. Em relação ao câmbio mesmo. Aham. Pô fala da peça. Ah manopla. Ah manopla. Ah isso aqui dá para trocar. Dá para trocar. Dá para colocar do mais. Acho ela muito curtinha sabe. Dá para colocar do mais top de linha. Mas ó. Não tem vibração. O pessoal reclama muito do motor 3 cilindros. Que tem vibração. Que não tem não sei o que. Que não sei o que. Que não sei o que. Eu gosto de carro. Já comentei isso com você. E inclusive em outros vídeos né. Então. Para mim acelerou. Andou e parou. Tá ótimo. O volante tem uma boa empunhadura. Só que tem um defeito né. O que? Não tem regulagem. Olha aqui. Como é que eu fico com os braços. Não tem regulagem. O que você me deu o volante é importante né. É. Para você sentir mais a vontade no carro. Lógico que na versão topo de linha já tem né. Mas essa é a mais barata. Inclusive tem manivela para o vidro traseiro ali. Mas é um carrinho legal. Para quem quer fazer aplicativo aí. Para quem quer trabalhar com. Você viu o consumo dele? Vi. Porque o consumo é bem legalzinho. Tem carro que faz mais? Tem. Tem carro que faz mais sim. Inclusive o Honda Civic 2.0. Lá na época de 2013 a 2017. Mais ou menos 16. 2.0 na estrada faz 16 km por litro né. Nossa. Esse aqui é a ficha técnica. Diz que faz 14,5. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor do consumo aí. Tá. Mas uma coisa que eu não gostei aqui de jeito nenhum foi não ter regulagem do volante. O volante. O volante fica muito aqui perto de você ó. E meus braços é mais comprido que o comum. O pessoal só na caminhada. Eu voltei a fazer a semana passada de novo porque fazia tempo que não fazia por causa da chuva né. Eu gosto de fazer de tarde depois do serviço. Caminhar faz bem né. Faz. Voltei a fazer academia. Nossa. Eu tô passando no olho. O outro tá lá do lado de lá e quer sair na minha frente. O pessoal é fogo. Não colabora né. Sim. Olha. Então aí o que você tem que fazer. Dá passagem né. Dá passagem melhor. Fazer o que né. O cliente trocou numa Duster o HP-20. É mesmo. Pegou aquela Duster prata de 60 mil quilômetros. Tava aí. Alguém falou com você da Duster Dakar. Que veio pelo canal. Não. O cara disse que tava falando com você. Falou. Lembrei. De onde que é gente. Ele. Ele mandou mensagem pra mim no Instagram. Ah. De onde que é. Pera aí. É um lugar que tem muito encontro de carros. Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. É. Aí ele falou que o pai dele viu. Viu um outro carro lá do interesse dele. Ele veio me perguntar se o carro era de roça. Que ele viu o vídeo aí. Depois ele falou e eu vi o vídeo do Vinícius. Ele mandou mensagem pra mim lá. No Instagram. Aí eu vi lá. É. Aceita receber essa mensagem. Que se você não aceitar. Eu aceitei receber. Ele falou. Eu vi o vídeo no teu canal sobre a Duster Dakar. Você gravou uma. Foi gravei. Sim. Sou eu mesmo. Gira bem até 5 mil conto. Mas depois que embalou vai bem o 3 cilindro viu. 2 cilindros da conta. É. Só se a embreagem dele tá muito baixa. Precisa fazer uma regulagem aí. Tá muito baixa. Já não gostei da embreagem dele não. Eu gravei o Versa. Versa vendi. O Nick. Vendi. Que carro espetacular hein. Tá bacana. Tá bacana e tá ótimo. Vendi sábado. O vídeo dele tá ótimo. Eu vou até encaminhar pro meu cliente. As setinhas estão todas pra cima. Ah. É. Olha o novo. O novo Virtus. Aí galera. Vamos pegar um pouquinho de estrada de rodovia agora e ver como é que é. Ele trocou uma. Ele tem um HB20. Mas ele tava precisando de espaço interno e porta-mala. É. E o Versa é gigantesco. Ó galera. 6 mil giros. 100 km por hora em terceira marcha tá. O carrinho é bom. É. Mas. É lento. É lento. Então isso aqui você tem que tomar muito cuidado em ultrapassagem. Se vier carro lá na frente. Não vai não. Que você vai se dar mal. É meio lento o carro. Não vai. Não. Eu acho que. Eu arrisco a falar que de todos os 3 cilindros. O mais lento é esse aqui. Meu HB20. É. O Kwidzinho tá o melhor. Uh. Nem se compara. Esse carro pesa 990 kg. Né. O Kwid. Pesa 700 e poucos. Você acha 780. Uma coisa assim. Tem peso influência. Então. Eu pensei que era o seu Ricardo. Você acredita? Mas eles não estão mais com esse carro lá. Sua aí. Botaram pra vender. Entendeu? Entendeu? Eu preciso ir lá. Inclusive. Ver o novo Sentra. Você já conheceu ele? Nossa. Você foi lá? Caravilhoso. Puta que pariu. Eu preciso ir. Do caramelo. Nossa. Ele tá lindo demais. Eu não gosto dessas cores fortes assim não. Sabe por que enjoa? Olha. Tá muito bonito. Não sei. Sabe uma coisa que eu não gostei nele? É. Foi de mão no pé. Ah. E você comentou comigo. É. Não sei se você reparou quando você foi conhecer o carro lá. Tava fechado. Ah. Tava embalado ainda. Ah é? Uhum. Eu preciso ir lá. Conhecer esse carro aí. Eu conheci. E os inscritos do canal também conheci. Viramos 15 mil ontem. 15 mil? Uhum. Maravilha Vinícius. Inclusive quando você gravar o do Sentra me manda o vídeo. Uhum. É galera. Vamos aqui entrar nas ruas esburacadas de São João da Boa Vista. Esse carro já tem 64 mil quilômetros rodados. Já tô ouvindo barulho hein. Hahaha. HB20 é um carrinho que muita gente gosta né. Mesmo pelo desenho. Quando ele chegou aqui acho que em 2013. Já chegou fazendo barulho. Incomodando Gol. Incomodando Onix. Porque era algo diferente né. Era um hatch compacto diferente. O HB20 veio depois Onix? Veio. Veio. Acho que veio junto né. Na verdade veio junto é. Chegaram ali. Só caiu o Onix e liderou né. Disparou na frente. Deu um. Deu uma surra no gol. Mas é um carro incidencioso. Tá vendo? Uhum. Eu acho que quem não se incomodar com velocidades. Eu falo que velocidade é sempre uma questão de segurança em ultrapassagem né. Por que? Você precisa ultrapassar. Você precisa do motor. Por que? Senão você põe a tua vida em risco. E a vida do que vem lá. De fronte a você. Então é uma questão de segurança. Um carrinho para andar na cidade é ótimo né. É. É. Para fazer aplicativo aí. O pessoal não anda que nem louco né. Eu acredito eu. Mas é um carrinho legal. Falando de consumo. Metanol faz aí. Na cidade. Oito e meio. E na gasolina faz uns doze por aí. Na cidade. Tá ótimo. Para quem quer fazer aplicativo. Doze na gasolina na cidade. Tá perfeito. Dificilmente vai achar algo igual a isso. E na rodovia. Faz uns dez. Onze no etanol. Uns quatorze e quinze na gasolina. Ó. Tá vendo como a embreade aí tá baixinha? Ah. Entendi. Tá muito. É. Tá muito baixinha. Ó. Um ponto seis aí. Um ponto seis já é outra pegada hein. Essa Hilux da década de noventa é bonitinha né. Eu gosto também. É muito simpático. Acho que o meu gênio que viu uma caminhonete dessa estudia lá na cidade. É. E ele comentou com o bico qual que era. Foi uma quadradinha pequenininha. Ele falou. É. Foi uma Hilux. Ah. Você tá brincando comigo. Falei. Não. Tô brincando com você não. É uma Hilux mesmo. Procura foto aí. Hilux década de noventa. Que você vai ver. É que a gente olha. Tá acostumado com o modelo novo de Hilux. É. Mas ó. Depois que o torque dele chega na faixa ali dos quatro mil pra cima. Dos quatro mil giros pra cima. Ele desenvolve até que bem viu. Tá dormindo ó. O pé tá do mesmo jeito ó. Ó. Acordou ó. Ó. Os barulhos são aceitáveis aqui tá. Tá tudo dentro da normalidade. Ih. Não achei nada. É um carro que já tem aí seus cinco anos. 64 mil quilômetros. Ó uma Chevy 500 aí na frente. Você lembra disso? Camionetezinha do Chevette? Não. Não lembra? Lógico que tu vai lembrar. Essa é do dois mil pra cá. Eu sou. É uma camionete do Chevette. Passar do lado pra você ver. Já vi. Eu não sabia. Aí. Chama-se Chevy 500. Bonitinha né? Bonitinha. Difícil ver uma inteira assim. Viu esses carros. Bonita né? É. Foram usados pra trabalho né? O pessoal morreu. Regaçou. Moeu tudo. Ó. Principalmente com o ar ligado. Vamos dar uma desligada nesse ar pra ver como é que ele se comporta. O pessoal tem uma impressão. Acho melhor um pouco o desempenho. É. Ah. Não? Não mudou muita coisa não. Talvez na estrada você acha que muda? É. Ou não? É. Mas aí já viu né? Se você deixar o vidro aberto o consumo vai lá pra casa do chapéu né? É melhor na estrada você andar com o ar condicionado ligado e os vidros fechados do que ao contrário. Por quê? Porque entra muito vento e segura o carro. É. Tem que andar na estrada sempre com os vidros fechados. Nossa limparam o pátio aqui. A gente passa aí e tá sempre cheio de carro né? Estão bem vendo aí. É. Eu fiz uma limpa também lá. Fez? Eu fiz. Muito bom. Meus parabéns. Eu já falei isso com o Hamilton e vou falar pra você. Na hora que o pessoal acostumar com você. Porque o pessoal gosta de ser atendido por mulher. Principalmente esse negócio de venda de carro assim. Sim. É diferenciado o negócio. Eu faço um atendimento bacana e personalizado. Tô vendo os seus vídeos lá nas redes sociais da concessionária. Legal. Muito bom. É isso aí. Faça bastante viu. Aí galera. A suspensão não tem barulho né? Acabamento tem muito pouquinho. Talvez o bagagito lá atrás que esteja fazendo barulho. E... Mas é aceitável. Nada que um sonzinho aqui não... Não abafe. É. Não abafe o barulho. Ó. A gente já passou aqui nessa valeta com o carro mais premium e mais barulhento né? Mais barulhento. Você sabe disso. Vai ser que é desmontar. Quase entra um Tiggo 3. Isso aí. Pra nós hoje. Mas aí o cliente não curtiu a avaliação. Tiggo 3? Uhum. 3 mil quilômetros. Não né? Ele queria trocar num intenso. Mas ele queria 88 mil no carro. Não dava. Melhor não pegar isso aí não né? Sabe por quê? O tempo que fica parado. É. É um carro difícil de vender. O povo tem medo desses carros chineses aí. Eu sou um deles. Eu não sei quanto tempo isso aí vai durar. É tudo muito novo pra nós. Assim como chegaram os importados na década de 90 e o pessoal ficou com receio. E com medo né? Eu ainda tenho medo. Principalmente carro chinês hoje em dia. Olha. X4. Bonitona né? Bonitona. Faz tempo que não entra um Onix pra nós. Olha. Faz tempo mesmo. Sabe por quê? A última vez que entrou o Onix. Gente. Acho que era o outro gerente ainda. Parecia que tinha dois Onix ao mesmo tempo. Eu gravei os dois né? Gravou os dois? Gravei um LT. É. Eu vendi um Joy. É. Um LT e um Joy. E eu percebi a diferença entre os dois. Diferença de acabamento. O povo não para né? Dá uma mudada né? Dá uma mudada assim. O LT é mais bem construído do que o Joy. Isso não tem a dúvida. A gente que está acostumado a fazer review. Então a gente vai pegando o feeling de saber como. Quais as diferenças de um modelo de uma versão para a outra né? Eu estou achando. Eu estou apostando aqui nos HB20. Eu acho que não vai durar muito tempo. Nesse aqui? É. Não vai durar não. O pessoal gosta. É. E agora vai entrar um outro mais novinho ainda. A quilometragem dele está boa. 30 mil quilômetros é muito baixo. Agora vai dar uma lavada né velho. Sim. É que eu falei. Agora só falta a perfumaria né? Já fez a revisão. Trocou o óleo. Vendi aquele cuidinho vermelho. Você vendeu? Aham. Vou entregar amanhã. Isso aí. Ecaterina limpando o pátio. O pessoal precisou de ser novo ou zero quilômetro? Fala com a Ecaterina aqui. Isso mesmo. Tem carro zero quilômetro no pátio da Renault aí. Azul. Em São João da Boa Vista. É a pronta entrega viu. Então fala com ela aí que é certeza de bons negócios. Ah. Você não sabe. Eu vou já falar para os seus inscritos. Inscritos. O Stepway 1.6 só temos mais um. Que eu vendi agora também o... Tínhamos dois. Eu vendi um. De 102,990 por 89,990. Caraca. O 1.6. E é completão, né? Completo. 1.6. 80 e quanto? 89,990. Tá o valor do 1.0. Ou seja, é para ir embora mesmo, né? É para ir embora. Muito bacana. Tem uma cor branca disponível. E chegou um automático também zero. É? Aham. Acho que eu vi lá no pátio um... É, ele está lá mesmo. Um branco também. Um branco. É, eu vi lá no pátio mesmo. Cara, eu gosto do Sandero, viu? Eu gosto também. Eu gosto. Vai entrar um vibe, né? Vai entrar um vibe? Semana que vem você grava. Você lembra a cor? É, é prata. Teve um vibe aí um tempo atrás, não teve? Entrou um branquinho. É. Eu gosto desse carro com versão especial assim. Ele é todo diferenciado. Aham. É isso aí, galera. O carrinho está aprovado, né? É um carrinho tranquilo. Eu comentei lá naquela hora. É manutenção barata. E outra coisa. Isso aqui é difícil quebrar, né? Uhum. Se der problema também é fácil resolver. É pecinha de carro popular. Só não espere desempenho, né? Porque o motor 1.0 3 cilindros aqui com 990 quilos desse carro... Fede demais. É meio frouxo. Até o golzinho anda mais do que ele. O golzinho 1.0 3 cilindros. Sério? É. Nós, a gente estava vendo, no quesito de segurança, o HB20 tem nota zero. É. O Onix também tinha. Tinha? 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 Aham. Tinha. Aí vão melhorando, né? Vão colocando controle de não sei o que. Controle de não sei o que. Acho que hoje segurança pesa, viu? Para algumas pessoas na hora de comprar. É. Com certeza. Vai pôr no pátio lá de volta? Por favor. Tá. Que agora é a hora dele tomar um banho, né? Perfumaria. Perfumaria. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer vocês aí por assistirem os nossos vídeos. Agradecer a Ecaterino. Obrigada, Vinícius. E a Renault pela parceria aí de deixar a gente gravar os carros. Vai vender um cinza ali, ó. Tem um estéreo de cinza ali, ó. Aquele cinza foi o que eu vendi. Vai entregar quinta-feira. Que bonito, hein? A cor cinza é uma cor chique. Você sabe disso, né? Ah, eu acho que é bonito. É cinza é... É chique demais. Mas eu acho que ele ficaria mais bonito se ele já estivesse no novo cinza, né? Aham. Aquele da Uroch. Ah, sim. Esse cinza é brilhante. Aí, galera. Aqui não tem câmera de ré, não tem sensor de acionamento, não tem nada, viu? Aqui é a raiz. É. Ou você sabe ou você bate. Obrigado, Ecaterino. Obrigado, Vinícius. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem nossos carros aí, nossos vídeos. Agradeço a vocês bastante. Se inscreva no canal, se já não é inscrito. Compartilha com seus amigos aí que... Que tem interesse em comprar um HB20. Tá bom? E até a próxima. Valeu. Valeu.